Sou João Patrício, tenho 23 anos, sou recém-mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação pelo ISCTE, especializei-me em Internet e Comunicação em Rede, tirei uma licenciatura na Nova, em Ciências de Comunicação, onde me especializei em Comunicação Estratégica e Jornalismo, e no fundo em termos académicos, eu andei a explorar um pouco desta ideia do jornalismo e das novas dinâmicas da Internet, nomeadamente da web semântica. Foi um estudo em específico. Eu posso falar um pouco da minha dissertação. Eu falei, eu tentei descobrir, ou tentei saber um pouco do que era a influência da web semântica sobre o jornalismo online português. Estudei alguns órgãos de comunicação em específicos e tirei depois as minhas devidas conclusões, através da leitura e constatar em terreno como é que as coisas se passavam e tem sido por aí a nível académico. Dentro de uma semana vou começar um novo mestrado, é verdade, mais um, em marketing digital, que é agora o que eu estou a exercer a nível profissional. Eu sou consultor de marketing digital numa agência espanhola, que se chama Sumat. Trabalhamos com clientes a nível internacional, desde o retalho de moda, a hotelaria, enfim, são clientes internacionais. E eu levo mais mercado português a alguns desses clientes e outros já levo também a alguns clientes próprios também meus. E estou a especializar-me dentro de marketing digital em SEO Copywriting e Inbound Marketing. Daí fazer todo o sentido eu começar também um pouco a explorar o marketing digital a nível académico e quem sabe até cruzar um pouco os conhecimentos destas duas áreas. Às vezes estão um pouco complicadas de cruzar, este cruzamento às vezes nem sempre é muito óbvio ou muito complicado, ou até pode às vezes cruzar aquilo que são as linhas deontológicas do jornalismo, mas obviamente tendo já conhecimento da parte do jornalismo eu quero acreditar que vou conseguir medir sempre as coisas e ter sempre o chip calibrado para ambos os campos. A minha relação com a internet foi talvez tardia, agora vendo estas novas gerações, por exemplo, a primeira vez que eu tive internet foi aos meus 11, 12 anos. Estamos a falar daquela internet modem, já não sou do tempo da internet do telefone, daqueles barulhos estranhos, não, já não apanhei nada disso, mas apanhei a internet que caía muitas vezes, que me andava sempre a trocar os cabos do modem e tal, da internet do tráfego limitado, sou do tempo das contas telefónicas, astronómicas e das consequências disso. Portanto, sim, esse foi o meu primeiro contacto, eu diria um pouco tardio, hoje em dia os miúdos já nascem quase com as tecnologias, já sabem mexer naquilo tudo, é até borderline assustador vermos miúdos de 3, 4 anos a mexerem num tablet e já irem à internet ou YouTube, mas pronto, a minha relação com a internet é relativamente tardia, diria. Eu diria não só em termos de geração, mas olhando para Portugal a nível geográfico, totalmente. Hoje em dia vejo pessoas cuidar dos meus pais, por exemplo, aqui em Lisboa, mexer num tablet, num telemóvel com touchscreen, eu venho de uma área relativamente rural e ainda estou com o desafio de ensinar a minha mãe a mexer no tablet, em navegar por Android e tem sido desafiante. Uma pessoa, por exemplo, como os meus pais têm a quarta classe, é mais complicado para eles de perceber estas novas tecnologias. Portanto, eu diria que não é só um gap de geração em nível de dados, mas também em nível geográfico, sem dúvida. Sim, uma, eu não digo que essas dificuldades não são vistas, por exemplo, uma pessoa como eu, na qualidade de consultor, é mais, por exemplo, na qualidade de comercial. Eu vejo pelos meus colegas da área comercial, para eles vender marketing digital para uma empresa, por vezes pode ser um pouco mais complicado, na medida em que sim. Falar com uma empresa, vejo-se muito, por exemplo, de Portugal, porque nós estamos a tentar chegar ao mercado português, e falarmos de marketing digital, falar do que é self-copywriting, de inbound marketing, são termos que ainda estão muito rodeados de uma certa nevoa, acho que ainda não há muito esta noção do que são estes termos, e acho que é toda uma questão ainda de educação, de tentar levar aos poucos estes conceitos às pessoas. Portanto, sim, às vezes há dificuldade em perceber o que é o marketing digital, o que são as ferramentas, e eu próprio, enquanto consultor, muito, muito júnior ainda, ainda falta conhecer muito esta área que é a marketing digital, que é um leque muito abrangente de possibilidades que falta conhecer. Ainda não apanhei nenhuma mudança muito significativa dos algoritmos, mas sim, acredito que isso comporta sempre problemas para quem trabalha em, por exemplo, anúncios de Facebook, anúncios de AdWords, sim, sem dúvida que isso muda sempre a forma de trabalhar, a forma como o Google gera, ou o Facebook, esses gigantes tecnológicos, gerem os nossos conteúdos, sim, sem dúvida que isso muda as formas de atuar dentro do marketing digital. Eu pessoalmente ainda não tive nenhum contato com nenhuma dessas grandes alterações, mas, por exemplo, agora falando um pouco no jornalismo, eu na minha dissertação falo um pouco, lá está, a falar de web semântica é falar de algoritmos, e da forma como eles vão alterar, a forma como, na hora que é do utilizador, ele acede à informação. E, eu diria que, com esta mudança de algoritmos, os próprios jornais também têm de estar sempre a par destes câmbios, destas alterações, e têm de se voltar para novas formas de anunciar-se ou de se tornarem visíveis perante os leitores. Eu, pegando mais uma vez na minha dissertação, falo muito dos motores de busca como sendo o novo futuro dos jornais, porque, justamente, como dizes, falando de Facebook, falando de Twitter, falando de redes sociais no geral, estão a cortar muitas asas aos meios de comunicação, e, eu acredito que, através de táticas como de otimização, S e eu, podemos chegar mais longe. Não digo, em termos de marketing puro e duro, obviamente, nos jornais isso torna-se um pouco complicado de falar, mas, digo, notoriedade de conteúdo, de chegar aos leitores. Sim, visibilidade. Visibilidade nos motores de busca. Esse é um futuro. E é uma forma de ultrapassar essas alterações dos algoritmos. Eu acho que, e uma das conclusões que eu cheguei, por exemplo, à minha dissertação, foi que os meus de comunicação não estão a conseguir acompanhar a evolução digital. E isso é visível. Por exemplo, numa tecnologia tão específica como esta da Web Semantica, eu vi que eram muito poucos os órgãos de comunicação que tinham conhecimentos desta tecnologia. Aliás, uma das minhas conclusões da minha dissertação foi mesmo essa. A Web Semantica não é uma tecnologia da qual haja muito conhecimento dentro das redações. E eu acho que há um certo atraso, mas eu acho que é que é bem preocupante. Porque acho que estão a surgir pessoas que, como eu, estudam comunicação, estudam os novos mídias e podem trazer um novo ar ao cenário do jornalismo online. Eu, em entrevista com o que era na altura de diretora do Junto do Público, o Diego Queiroz de Andrade, ele disse uma coisa que eu achei bastante interessante, que faltam comunicólogos nas redações. Não digo que estejam mesmo nas redações, mas que possam estar em contato permanente com as redações, a trazer estes inputs do género, que novas tecnologias há. Como é que isto poderá afetar a prática e a deontologia jornalística? Porque, claro, a deontologia eu acho que é aquela caixinha de vidro que deve ser preservada e que nunca devemos tirar de vista. E, sem dúvida, tem de haver este conhecimento das tecnologias, tem de haver estas pessoas que estudam comunicação, que têm de estar em contato com as redações. E, obviamente, uma das outras conclusões que eu cheguei à minha dissertação é engenheiros informáticos que também têm de estar nesta quase tríade de conhecimento e de trabalhos. Portanto, eu vejo o cenário do jornalismo como estando um pouco passo atrás, mas que está sempre a tempo de seguir o ritmo do avanço tecnológico. Pouco a pouco, mas consegue. Eu acho que não é o fim, como muitos dizem, o fim do jornalismo. Isso, para mim, deixa-me um pouco de frigor de quando ouço isso. E eu também referi isso na minha dissertação. Eu acho que numa altura em que, e até é quase uma citação, mas numa altura em que tanto apregou o fim do jornalismo, eu acho que ele nunca foi tão necessário como é agora. E este tato, este olfato jornalístico é tão ou mais necessário agora do que era anteriormente. E eu acho que dotarmos deste olfato e este tato jornalístico com estas novas ferramentas, estes novos conhecimentos, poderemos chegar mais longe. E é aqui que eu quero chegar academicamente. É, primeiro, conhecer mais, porque sinto que ainda tenho muito poucos conhecimentos. Ainda estou muito fresco em tudo isto, mas acredito que com mais conhecimento e, claro, sem dúvida, partilha deste conhecimento, que é uma palavra-chave para mim, a partilha do conhecimento, o jornalismo pode chegar mais longe. Eu vejo isto de duas formas. Por um lado, claramente preocupante. Claramente preocupante. O imiscuir o interesse de uma companhia, de uma empresa, dentro de um órgão de comunicação social, que deve ser à partida, e, segundo aquilo que se estuda na comunicação, o imparcial, o objetivo, o transparente, todos nós sabemos que isso é impossível de chegar no seu ponto mais cristalino da coisa. Eu vejo isto, então, como um pouco preocupante. Não me digo que, como eu disse, no fundo são interesses de empresas que se estão a me excluir numa comunicação social, que é aquilo que nós vemos como sendo o paradigma da transparência, da objetividade, da neutralidade e tudo mais. No entanto, temos que ver que, de alguma forma, os órgãos de comunicação têm de subsistir e as fontes de rendimento dos jornais são cada vez menos. Daí que há formas de poder contornar essa parte mais preocupante, identificando claramente o que conteúdos são, talvez criando uma secção específica para este tipo de conteúdos. Também, tentar, obviamente, promover aqueles que são os verdadeiros conteúdos que definem o órgão de comunicação social, apostar sempre por aquilo que é a imagem do jornal, o que é o baitkeeping desse jornal. E daí que eu vejo isto como uma faca de dois gumes. É mau justamente por isso. A nível de ontológica é claramente problemático. Depende da forma como o órgão de comunicação o faz. Obviamente, se o faz de uma forma em que está, de tal forma disfarçado que parece conteúdo noticioso, sim, é uma péssima prática. Mas, se identifica claramente que isto é um conteúdo publicitário ou que tem um patrocínio desta marca em específico, acho que enquanto não houver melhores formas de os jornais subsistirem, lá terá que ser. Lá terá que ser. Com muita pena, mas lá terá que ser. Portanto, eu percebo os jornais nessa perspectiva. Tu ainda consomes jornais em papel? Ainda compras jornais? Jornais, não. Revistas, só. Mais até para a mídia profissional. Tenho, não sei se posso dizer em específico, mas não é nada demais. São mais revistas de lifestyle e de moda, porque preciso estar a par das novas tendências para com os meus clientes. E então, sim, leio mais revistas em papel e faço questão de ler. Jornais, não. Infelizmente, leio tudo online. Vejo também na televisão. Quer dizer, quando estou em Portugal, quando estou em Espanha, o meu consumo é puramente online. Francamente, pouco. Tenho a dizer. Acho que uma pessoa que sou de comunicação, infelizmente, leio pouco. Devia consumir mais jornalismo e pagar-me mais por esse jornalismo. Isso também é toda uma outra temática do jornalismo, do acesso gratuito aos conteúdos jornalísticos, que isso dá à asa de toda uma discussão, da qual eu também estou disposto a contribuir. Bem, eu tenho uma enorme resposta para essas duas questões. Bem, então, vendo então a primeira, dos modelos de negócio, eu até há bem pouco tempo, antes de mergulhar nesta dissertação de mestrado, costumava dizer que o jornalismo tinha este problema estrutural do freemium, do gratuito, no online. que foi um erro. Eu dizia sempre que tinha sido um erro, este acesso gratuito às notícias. Com toda a medida que fui estudando mais internet, fui percebendo que, em parte, foi correto dar este acesso à informação gratuito, porque vai ao encontro desta ideia da democratização da criação da internet, do conhecimento estar ao acesso de todos, todos poderem aceder gratuitamente à informação, tal como podem aceder, por exemplo, a uma wikipédia, uma enciclopédia online, porque não devem ter acesso também ao jornalismo à informação que está acontecendo no momento, e não uma informação, apenas isso, arquivada numa wikipédia. Contudo, eu também costumava dizer muito, da forma como uma pessoa não chega a um quiosque e leva um jornal, assim do nada, tem de pagar por ele, também não faz sentido consumir online. Então, eu estou numa fase de viragem da opinião, portanto, eu não consigo dar aí uma resposta ainda bem sólida. Estou agora num conflito pessoal, nesse aspecto. Como é que eu posso responder a essa questão? Eu acho que não deveria ter sido dado um acesso total, gratuito total, pois os jornais estão a começar a retrair e a começar a dar essas paywalls e o que está a acontecer é que as pessoas não aderem. Portanto, eu acho que devia haver, por exemplo, um acesso a gratuita notícias de última hora quando elas não estão a tabalização e quando está o produto final acabado, a notícia final acabada, colocar a paywall. Se bem que lá está isto, lá está tudo a dizer isto, mas eu não tive um pensamento muito profundo sobre isto e de quão válidas são estas ideias, mas para dizer que, se calhar, isso poderia ser uma hipótese. Por exemplo, reportagens nunca dar um acesso total a uma reportagem, porque uma reportagem ou uma entrevista dão imenso trabalho. Eu, durante a minha, infelizmente curta, experiência no jornalismo, sei o que é fazer uma reportagem, fazer uma entrevista, sei o quão investimento há, seja monetário, seja pessoal, de tempo, o que seja, há um investimento ali e que ao conceder um acesso gratuito não está a ser valorizado, o que leva à questão dos modelos de negócio. Portanto, acho que sim, acho que devia haver ali uma maior balização, se é que posso dizer assim, um balizamento da informação que deve ser gratuita e da que deve ser paga. Sendo que devia haver, desde o início, devia ter havido um maior controle sobre o que deve ser pago, o que deve ser gratuito. E depois aí também, acho que se esse controle tivesse sido feito desde o início, acho que a questão das fontes de informação, do anótica, do utilizador, seria mais fácil de discernir o que é de facto jornalismo e o que de facto não é, o que é de facto fiável e o que não é. E acho que aí facilmente se saberia ver o que é ou não de confiança. Onde é que vemos aqui verdadeiramente trabalho jornalístico e onde é que não vemos esse trabalho acontecer? Mas se o jornalismo está de cair? Não necessariamente. Há de facto, temos de facto problemas, como referi-te bem, do contexto do conteúdo ser gratuito, das más condições de trabalho, dos órgãos de comunicação se alimentarem e dos estagiários. Isso para mim é um problema que eu, enfim, que eu acho bastante problemático e que ainda vai demorar a resolver, infelizmente, porque nós vemos centenas e centenas de estudantes a sair das faculdades com conhecimentos e os jornais, lá está, por não terem fontes de rendimento ou de que se calhar é mais conveniente e aí entram muitos problemas também, decidem abrir apenas isso ou vagas para estágios curriculares, mas queria dar o passo em minha carreira jornalística e não conseguia justamente porque oferta de trabalho é o que é. eu acho que não, não está a cair, acho que depende muito das pessoas que estão nas redações, acho que também tem muito a ver, acho que o jornalismo funciona um pouco a dois níveis, temos sempre a experiência da redação e temos sempre a experiência de quem gera ou de quem tem de gerir o dinheiro e não é fácil, obviamente, acredito que não é fácil fazer uma gestão numa comunicação social quando é cada vez menos dinheiro a entrar, então temos esse andamento da pessoa que tem cada vez menos dinheiro para investir e temos o andamento da redação que é onde estão as ideias, que é onde o jornalismo se salva e é onde estão as boas ideias e as boas práticas, portanto não, não está a cair, eu acho, e voltando um pouco que eu disse há bocado, depende de pessoas que estudem comunicação, depende de pessoas que tenham ideias, depende de pessoas que vejam que há efetivamente futuro no jornalismo, é aí podemos ver a evolução no setor. Portanto, não, não está a cair, temos estas novas vagas tecnológicas a aparecer, basta agarrá-las da forma certa, com o conhecimento certo e tentar, se calhar, deixar para trás as más práticas e as práticas mais desviantes a nível ideológico. Também é muito fraca, eu também não vejo meus colegas a consumir muito rádio e a comentarmos coisas na rádio, sinceramente. Eu, pessoalmente, não ouço muito, eu não ouço muito rádio, eu sou um autêntico melómano e eu gosto de fazer a minha própria corredoria musical no meu dia-a-dia e, muito sinceramente, a qualidade das rádios em termos de conteúdo tem vindo a decair. Falando a nível de conteúdo, por exemplo, jornalístico, não, sinceramente, não, só se comenta coisas mais de televisão e de online. Mas sinto que também no meu grupo de amigos se comenta muito temas de jornalismo e da atualidade, lá está, por este enviesamento, porque no meu grupo de amigos tenho jornalistas e, então, é inevitável. Ou, se não são jornalistas, são pessoas com interesse na atualidade porque estudaram comunicação. Portanto, mas olhando, por exemplo, para pessoas de fora, olhando, por exemplo, aos meus colegas de marketing, não, não se comenta, só se comenta mesmo, por exemplo, a atualidade que nos toca a nós. Por exemplo, quando veio o RGPD, por exemplo, aí foi descalabro com os direitos de autora e aí quando nos tocou agora com o artigo 13, que é anovador de cabeça dentro do marketing digital e de quem trabalha com o marketing digital é anovador de cabeça e quando nos toca a nós diretamente aí já vamos ver, já vemos notícias. Contra mim falo. Se bem que, pronto, ainda gosto de consumir um pouco da atualidade política nacional, claro, apesar de estar do outro lado da fronteira. Mas, não sei, eu nisso não posso responder muito bem porque tenho esse viés dos interesses dos meus colegas. Se me dou como pessoas que são jornalistas, é óbvio que vamos ter mais aquela coisa de comentar atualidade. Eu... Eu sinto que é mais um problema de percepção do jornalismo. Sim, podem... Podemos ter essa dupla visão. As notícias dos mídias tradicional podem estar um pouco mais, como disseste, requentadas, por um lado, por outro lado, podem estar mais apuradas. o fact-checking é mais apurado nestas notícias porque há uma verificação da informação que é mais apurada, é mais morosa e, à partida, queremos acreditar que tem mais qualidade nesse aspecto. Por outro lado, e isto eu falei também na minha dissertação, com a era da informação, nós vivemos nesta coisa do paradigma da imediatez. queremos tudo para ontem, tudo para ontem, queremos já saber as notícias na hora. Ok? Ok. É legítimo, é legítimo, porque nós movemos à velocidade da luz hoje em dia. Mas as pessoas também têm de perceber que, em termos de informação, o trabalho jornalístico nem sempre se pode mover nessas exigências e foi um dos problemas que eu levantei na minha última investigação. Há, de facto, este paradigma, guerreia muito com as exigências do jornalista. Mas, e agora, saltando um pouco mais, é inevitável que tenhamos de esperar um pouco mais de informação. É inevitável que as pessoas também tenham de perceber que se querem ter acesso à informação, têm de esperar que as coisas sejam verificadas, porque hoje em dia temos uma multiplicidade de fontes, que, por vezes, do ponto de vista do jornalista, pode ser complicado verificar e é complicado verificar. Chega uma notícia presente de uma agência de informação ou de um site qualquer, às vezes é complicado ver a veracidade e verificar, e isso leva tempo. Enquanto também na ótica do leitor não for visto que tem de esperar um bocadinho mais pelo conteúdo, temos esse problema sempre de que os mídias tradicionais serão sempre uma informação requentada, o online é que é bom, o online é que é bom. O online, de facto, é bom e há bons formatos, claro, e aí que está o futuro, sem dúvida, sem dúvida. O online é o futuro, para mim, do ponto de vista de uma pessoa de um millennial, sim, para mim o online é o futuro, os novos formatos de última hora, do, como é que se diz, das notícias de centralização, dos chats em tempo real em que o jornalista vai colocando, por exemplo, em tempo real, parágrafo ou pós-parágrafo, agora está-me a faltar o termo desse formato. Mas pronto, isto para dizer que o online é o futuro, sem dúvida, mas as pessoas também têm de perceber que nem tudo pode ser para ontem, se calhar convém termos um bocadinho de noção nesse aspecto. Eu acho que é um aspecto muito importante, a ideia do hábito, sem dúvida. Falar, por exemplo, da televisão ser aquela lareira digital que se falava, ou mesmo a rádio dos anos 40, 50, claramente isso está perdido, são hábitos que se perdem ou que se calhar que se transformam. Eu acho que, por exemplo, falarmos do fim da rádio é completamente errado a partir do momento em que temos os podcasts, em partir do momento em que temos os streamings, a partir do momento em que podemos consumir todos esses conteúdos online. Eu acho que não é tanto uma perda de hábitos, é uma transformação. Mas, obviamente, temos a inevitável perda, por exemplo, de não termos uma esplanada a ler um jornal. Sim, talvez sim, talvez não. Se calhar, num lugar de um jornal está um tablet, está um telemóvel. Tem a ver também com o acesso. Se calhar, a pessoa há 40 anos atrás tinha pago por esse jornal e hoje em dia está a ver ali a aplicaçãozinha do jornal e se calhar não pagou ali por meio de um zio de artigos. E depois está sempre ali a pagar a caixa e os cookies para continuar a ter acesso ao conteúdo gratuito. Há uma hibridação de tudo, exatamente. Hoje em dia é uma hibridação destas plataformas. Eu acho que tudo está a convergir no online, sem dúvida. Sem dúvida. Hoje em dia assistimos a televisão na internet, ouvimos os podcasts, lemos online. Sim, daí que não se estão a perder hábitos, estão-se a transformar hábitos. Acho que tem tudo a ver com aquela questão, eu acho que aqui a questão pilar é sempre a questão do acesso, do pago, do gratuito. Eu acho que são as grandes questões aqui base, porque obviamente se entende de dinheiro não há investimento, mas se não há investimento também não há jornalismo, porque o jornalismo, como qualquer outro setor de atividade, necessita de investimento, necessita de dinheiro para avançar. Portanto, eu acho que neste caso, sim, estamos a falar de uma convergência do online que deve assentar em modelos de negócios sustentáveis. O que são esses modelos de negócios sustentáveis? Estamos todos aqui a descobrir, estamos todos aqui a ver a melhor forma de chegar lá. Eu de momento não, ainda não estou a fazer grandes progressos a níveis académicos nesse campo, mas, atenção, talvez daqui a uns cinco aninhos, no mínimo, começar a mergulhar nisso, quem sabe, quem sabe o que vem aí. Ainda estou à espera deste novo mestrado, que conhecimentos de marketing poderá trazer que sejam válidos para o jornalismo sem desligar o chip de ontológico, que é muito este meu medo, é de estar tão dentro de um marketing que me desligo do que é ser jornalista, do que é trabalhar no jornalismo. Para isso, conto quase a vez dos meus amigos jornalistas a dar-me aquela waking up call e aquela chapada da realidade do calma lá, que se calhar isso não é muito válido. Mas pronto, a ver, vamos. Eu estou a dar este prazo aos 5 anos veremos como é que a coisa evolui até lá, a minha predisposição para investigar e para conhecer pessoas que estejam afim também de investigar comigo estas novas soluções, que acho que nada se faz sozinho, tudo se faz em equipa. Eu acho que se outros pensarmos juntos em novas soluções podemos chegar mais longe. O conhecimento não vale nada se estiver isolado de uma só pessoa. Eu acho que o conhecimento só é valioso se for valiado. Isto é super clichê, meu Deus. Mas é verdade, é verdade, temos que admiti-lo, porque o conhecimento só é válido ser partilhado. E se é co-construído. Eu não sou representativo porque eu ainda sou aquela pessoa que de manhã liga a televisão de propósito para ver notícias. Sou aquela pessoa que a hora de jantar ainda liga. Ainda sou muito anos 90 nessa coisa. Ainda estou à hora da refeição para ver as notícias. Eu, por exemplo, agora quando estou, de momento agora estou em Lisboa e estou teletrabalhar. Tenho a televisão ao lado a ver as notícias. Gosto de estar sempre a par da atualidade nesse aspecto. Em Espanha, não tenho relação nenhuma, como disse, com a televisão. Apenas consumo online. O meu consumo jornalístico em Espanha é só online. Quem é em Lisboa é mais faltado pelo online e pela televisão porque tenho estes hábitos. E tenho-os com a minha irmã, que é com quem eu vivo de momento em Lisboa e é este hábito que temos desde pequenos. Estar à hora de jantar, tipo que a família dos anos 90, que está à hora de jantar está a ver as notícias. E esse hábito que nós trazemos de família ainda preservamos hoje e gostamos de ter esse hábito. A primeira coisa é ligar a televisão, ver notícias. À noite, à hora de jantar, ver notícias. Portanto... Não, não, não. De todo, não. Mas é um hábito que temos. Sem dúvida, e o jornalismo é a primeira forma. Uma coisa que eu... Pronto, eu não consigo desligar mesmo da minha dissertação porque defendi há pouco tempo, mas eu escrevi justamente isto. Eu acho que estudarmos o jornalismo é diagnosticarmos um pilar-base à nossa democracia. Porque é através do jornalismo que nós temos acesso à atualidade política do nosso país e é através dessa informação que recolhemos que podemos tomar decisões conscientes. daí que... Sim, há aqui um certo risco na nossa democracia, sim, a partir do momento em que nós não estudamos o jornalismo, não vemos formas de que ele subsista e a partir do momento em que nós não vemos formas até de que a própria reputação do jornalismo subsista, porque isto também é uma questão muito importante, a reputação que há dos jornalistas, da classe jornalística e do jornalismo, acho que é uma questão muito preocupante e que tem de ser adressada e ouvida. o quanto antes, eu acho que enquanto tudo isto não for resolvido nós temos a nossa democracia em perigo e nós estamos a ver os Trumps e os Bolsonaro da vida a aparecer aí e não estão hoje, temos aqui o caso por exemplo da Andalusia do Vox que já tem lugares na Assembleia da Andalusia, é o país vizinho, acho que temos de começar a acordar porque é de facto preocupante e sim, e começa justamente pelo jornalismo e pela forma como as pessoas acedem à informação e consequentemente acedem à realidade que os envolve porque o jornalismo, isto é o clichê porque isto é o jornalismo, mas mais uma vez, é um clichê, mas não deixe de ser verdade, o jornalismo é o nosso olhar sobre a realidade e é importante porque é a partir daí que nós tomamos as nossas decisões que afetam não só as nossas vidas como toda a gente à nossa volta e sei lá, a partir do momento em que nós não tomamos esta, não temos este cuidado de cuidar, passando aqui a cacofonia, não temos este cuidado de cuidar o jornalismo, nós não estamos a cuidar por consequente da nossa democracia. A questão de futebol, a questão de futebol, eu acho que se eu me pudesse falar dessa questão aqui eu acho que perdias metade da tua audiência se calhar na tua plataforma porque temos esse problema também da agenda jornalística, enquanto nós tivermos e eu já tueitei imenso sobre isto, eu já tueitei tanto, já bati tanto nesta tecla, enquanto nós tivermos telejornais a abrir com notícias de futebol nós não avançamos, é tristíssimo caramba, o que é que me interessa a mim saber do resultado do Benfica, do suporting, do desportivo dali da Conchichina, quando eu tenho a extrema direita a aparecer olhos vistos na Europa, caramba. Eu acho que esta questão do agendamento, do errado agendamento também é uma questão muito importante e sem dúvida a partir do momento em que temos esse agendamento nós também temos pessoas a entrar nesse discurso ah, o jornalismo decaiu, o jornalismo decaiu. Pois, se calhar também tem a ver obviamente com o consumo deles, da forma como as pessoas consomem, obviamente, daquilo que as pessoas querem consumir. Uma pessoa que se calhar prefere estar a ver vídeos de gatinhos em detrimento, se calhar, do que se passou naquele dia ali, nem que seja, ali a dois quarteirões na cidade, uma notícia de um jornal local, aí tem logo a ver o consumo. A partir do momento em que as pessoas não consomem temos um problema. A partir do momento em que temos pessoas a fazer este agendamento problemático em que não temos aqui o resultado de um jogo de futebol em termos, se calhar, do resultado de umas eleições ou de como é que foi, por exemplo, a tomada de posse de um presidente, temos outro problema. Eu tenho um pouco esta visão, eu não sei se é a visão que as pessoas da minha geração partilham, mas eu tenho um pouco essa visão do jornalismo também desse papel de educação das audiências, sem dúvida. Mas isso tem a ver com a dieta mediática que lhes é oferecida. Também tem a ver com a dieta mediática, voltando àquilo que eu disse, é que as pessoas acedem, sem dúvida. Mas sim, enquanto nós não tivermos um maior planeamento daquilo que deve ser, por exemplo, um telejornal, acho que temos um problema. Sim, sem dúvida. Uma coisa positiva, agora falando aqui uma coisa positiva que eu acho, voltando à ideia dos telejornais e da televisão, uma coisa que eu acho positiva hoje em dia é nós seguirmos este modelo ainda tradicional do telejornal de uma hora. Quer dizer, talvez uma hora seria suficiente, porque nós andamos a esticar um pouco nisso. Mas acho importante nós termos espaços alargados de notícias em tempo aberto, porque isso ajuda a uma certa manutenção da reputação do jornalismo. enquanto nós dermos importância na grelha televisiva aos espaços jornalísticos, acho que estamos a contribuir um pouco para a boa imagem do jornalismo. Isto se fizermos uma boa gestão do tempo de audiências e se fizermos um bom agenda setting da coisa. Não me querem tornar muito técnico na coisa, mas sim, enquanto fizermos um bom planeamento noticioso, nós podemos capacitar melhor nas nossas audiências. Quero acreditar que sim. Se isso é mesmo assim, ainda não sei, porque tudo aquilo que eu tenho vindo a estudar e a perceber é tudo ainda na ótica da produção do conteúdo e não ainda na recensão. Houve um péssimo aproveitamento desta situação. Aqui sim, tínhamos uma prova clara para a reputação do jornalismo. Temos aqui alguém a semear o pânico e aqui os jornalistas tinham o papel de o quê? De desmistificar a coisa, de dizer o que é efetivamente este artigo 13, quais são as verdadeiras consequências desta decisão e... mas enfim, pelo pior forma, fez. Isto também teve o problema, lá estamos a falar do público em frente ao Jornal que ainda não percebe muito esta coisa, do jornalismo, os problemas que acarreta, estes problemas no jornalismo e tal. porque a priori temos o problema do que é um vídeo no YouTube. Um vídeo no YouTube, o que é um YouTuber? Um YouTuber é uma pessoa que semeia opiniões e não factos. Quer dizer, nada contra o trabalho dele, atenção, o trabalho de um YouTuber é tão legítimo como qualquer outra pessoa, mas há que ver os fins de cada uma das duas. Eu acho que não podemos fazer de um YouTuber a mesma fonte de informação que é um telejornal. Mas lá está. A partir do momento em que este público em quanto ao juvenil também não é desde novo aliciado a consumir jornalismo, é óbvio que a primeira fonte de informação, seja ela como for, seja ela qual é, vão tomá-la como sendo verídica, como sendo a única coisa e a partir daí vão tomar as suas decisões e opiniões a partir disso. Houve, de facto, esse mau aproveitamento. Houve. Havia essas tais soluções da situação. a partir desta má situação os órgãos de comunicação possam aprender e tomar melhores decisões no futuro e de informar melhor as pessoas e de tentar esclarecê-las logo do que é esta coisa, destas novas decisões que vêm sendo elas nacionais, comunitárias, mundiais, o que seja, especialmente o online, porque a internet precisa de rédeas. Precisa. Se são as melhores rédeas a serem tomadas é questionável, por enquanto, enquanto as tais anjos estão a ser tomadas e nós, por enquanto, não podemos fazer nada para agarrar, pelo menos que as pessoas sejam informadas para que, se não estão de acordo, possam contestar da melhor forma e possam também elas apresentar soluções mais viáveis para a internet. Eu também partilho um pouco dessa visão um pouco catastrófica da coisa, mas não totalmente catastrófica. Sim, fomos longe demais. Acho que não vai dar para parar, mas pode ser possível conter, pelo menos. Ou se for possível parar, só o será no médio e longo prazo, porque as coisas estão-se a tornar muito complicadas para toda a gente, quer tanto para o emissor, quer para o receptor. Falando de emissor, seja de um jornalista, seja de um próprio youtuber, que também ele pode buscar informação e informarem corretamente as pessoas. O artigo 13 foi o exemplo. portanto, eu quero acreditar que, de uma forma um pouco otimista, quero acreditar que as coisas poderão vir a ser remediadas, mas só no médio e longo prazo. Isto vai ser uma guerra, vai. Vai ser uma batalha constante nas redações, vai. Daí eu dizer, mais do que nunca, o jornalismo é necessário, mas um jornalismo, digamos, musculado com uma equipa de engenheiros informáticos, pessoas que estudem comunicação, pessoas que estejam verdadeiramente empenhadas e percebam o quão importante é o jornalismo e a subsistência deste jornalismo para a manutenção da democracia e dos nossos direitos. Porque eu acho que a população ou a sociedade no seu geral não faz a mínima ideia dos riscos que traz um jornalismo enfraquecido. Não faz. Nós hoje em dia, especialmente nós europeus, já nem digo nós ocidentais, mesmo nós europeus, com sistemas de saúde e tudo mais, nós tomamos tanta coisa por garantida. Eu, contra mim falando, eu tomo tanta coisa por garantida e parto por uma coisa tão mínima como termos acesso à informação para perdermos tudo isto. As pessoas não fazem a mínima ideia. Eu acho, eu acho que eu falo, não sei, e eu tenho a noção que o pessoal da minha geração não, ainda não tem essa, essa noção. Acho que deviam ver mais And Made Self. Ou Black Mirror, por exemplo. Há dois, eu vejo então aqui dois problemas. Um deles, a renovação de currículos. Sim, sim. nós temos, isto anda toda à volta de uma coisa, nós estamos um pouco anacrónicos em termos da academia e da universidade e da passagem do conhecimento. Temos um modelo muito adequado da passagem da informação. Temos a ideia do professor catedrático, o professor detentor de conhecimento e que só ele é que sabe as coisas e que daí não há mais nada. E aí são esses dois problemas. A partir do momento em que temos esta ideia do professor catedrático do conhecimento todo e da não renovação dos programas, a academia também não vai evoluir. Falo nomeadamente também destas dinâmicas de ensino que temos hoje em dia. Na faculdade, por exemplo, unidirecional. O professor sabe, o professor fala, o aluno escuta. Esta produção unilateral de conhecimento é algo para mim que tem de mudar na academia. e foi uma coisa que eu reparei e gostei imenso do meu mestrado numa aula pode ser uma conversa como estamos a ter aqui agora. Tanto o aluno como o professor têm inputs valiosos. Obviamente que salvaguardando a experiência e a componente intelectual do professor obviamente que ele tem mais conhecimento à partida. À partida. Atenção, não podemos dar isto também como garantido. À partida terá mais conhecimento na área, naquilo que está a ensinar e naquilo que é o programa da cadeira. É legítimo e isso deve ser preservado. Mas devemos ver que todos nós temos convivências e contextos diferentes. Todos nós temos inputs interessantes a dar sobre as coisas e que a academia devia ser um espaço de coprodução de conhecimento e não de produção de conhecimento. E não devemos fixar-nos nesta do professor catedrático que sabe tudo e que o conhecimento de uma determinada área se circunscreve naquilo que uma pessoa sabe. Naquilo que uma pessoa escreveu. E portanto, sim, temos esses dois problemas. Enquanto tivermos este modelo anacrónico de conhecimento na academia, na universidade, temos também todo o outro problema também dos próprios alunos serem incentivados a criar conhecimento e a criar novas soluções. E isso foi uma coisa que eu notei um pouco a diferença por exemplo no mestrado mas eu acho que isto universidades à parte acho que não tem a ver com os estabelecimentos de ensino tem a ver também com o próprio grau. Acho também temos esse problema de maturidade também dos estudantes. Eu acho que se calhar há 20 anos atrás um aluno de 18 anos na universidade tinha mais maturidade para compreender o que é semiótica do que eu tive há 5 anos atrás quando comecei a faculdade. Acho que isso, lá está, isso envolve uma atualização constante da academia acho que e isso também referindo a necessidade de mestrado aplicado mais ao jornalismo eu acho que tem de haver esta atualização constante dos programas acho que assim como os professores estão sempre a atualizar-se eu não acredito que um professor universitário se circunscreva naquilo que defendeu no seu doutoramento não, isso é mentira eu quero acreditar que isso é mentira e eu sei que sim acho que também tem de haver parte dos professores também insurgirem-se um pouco também de quererem terem um pouco mais aquela coisa de querer atualizar os programas de querer avançar em novas práticas e formas de compreender os fenómenos sejam aos quais forem sejam sociais sejam da física da química sejam de que ciências forem portanto sim tem de haver uma maior preocupação em ter um programa atualizado não diga ano após ano mas sei lá bianualmente trianualmente no máximo dos máximos acho que tem de haver essa preocupação especialmente com nós de comunicação nós de tecnologias ITs engenharia ok, não retiro o que disse acho que todos têm de ter esta preocupação em atualizarem-se eu acho que não há nenhum campo que fique parado não acho que nem antropologias e filosofias são ciências que estão elas também tão importantes e tão desprezadas no nosso dia-a-dia também elas necessitam de ser sempre renovadas com regularidade sem dúvida eu acho que nós já estamos em termos de nessa datocracia e na gestão de dados de Big Data e tudo mais já estamos quase numa não digo num monopólio mas aí numa numa num oligopólio sem dúvida num oligopólio de sei lá 3, 4 players se calhar menos porque sei lá vai-me agora a cabeça tudo o que é Whatsapp é do Facebook Instagram é do Facebook Youtube é do Google e eu obviamente me deparo com isto porque obviamente na altura de fazer os serviços de estar em back office na hora de pagar nós sabemos a que é que temos de pagar não é? e portanto sabemos quem são esses players esses poucos players as pessoas no geral acho que ainda não têm essa noção não a minha geração muito menos nós no títulos digitais numa perspectiva geral eu acho que nós preocupamos mais em consumir é triste dizê-lo mas é um pouco este consumir não digo totalmente a crítico eu acho que as pessoas a pouco e pouco já se vão apercebendo um pouco destas questões de algoritmos de filtragem de conteúdos acho que as pessoas já se vão percebendo aos poucos mas acho que ainda percebem pouco acho que a minha geração poderá ser a mais woke no meio disto tudo mas acho que ainda está pouco consciencializada para o assunto nunca é gratuito isso é outra coisa também as pessoas não percebem do valor dos dados enquanto as pessoas não percebem o valor dos dados e do quão não gratuito é um registro num facebook num youtube num instagram não vamos ter a plena consciência do que se está aqui a passar porém contudo e voltando à questão do pronto eu vou-me sempre perdo que eu quero sentir muita coisa e depois perco-me sempre eu estava a dizer que se não vê a humanidade ah se é o redutor sim outra coisa dos algoritmos enquanto as pessoas também não perceberem que elas são os próprios culpados da existência dos algoritmos isto também é fantástico e eu próprio também advogo um bocadinho isto na minha dissertação num parênteses muito curto mas advogo isto que isto dá pano para mangas enquanto as pessoas também não perceberem que elas próprias são as culpadas do afinamento dos algoritmos também nós não não avançamos nesta criação de um conhecimento crítico sobre esta gestão dos dados porque os algoritmos que nos existem têm risco têm eu próprio tentei perceber um pouco isso ou quero perceber ainda mais a nível académico como é que isso dos corolões que isso pode trazer nomeadamente a nível do conteúdo noticioso que para mim é super preocupante mas há que ver que as coisas começam logo no ponto de vista do leitor do consumidor a partir do momento em que ele usa no Google determinados termos em detrimento de outros nas rotinas naquilo que vai dizendo a Cortana e a Siri há que entender também que nós temos as rédeas desses algoritmos e nós temos também um pouco nas nossas mãos o controlo destes mecanismos mais ou menos porque depois eu acho que já estamos num ponto em que já estamos num afinamento tal em que nós já demos tanta tanta informação tal a estes sistemas que se torna mesmo complicado já pôr mãos nisto eu não tenho eu aí também não tenho uma visão muito positiva não eu acho que eu acho que só vamos as pessoas só se vão verdadeiramente a perceber e vão estar verdadeiramente dispostas a mudar as coisas quando já for tarde mais eu tenho desta visão infelizmente por isso é que eu quero estudar isto eu quero pelo menos não é não é ter a consciência de pelo menos eu fiz alguma coisa não eu quero mesmo tentar despertar consciência eu quero tentar através do meu trabalho seja ele profissional seja ele académico especialmente académico claro que é aí onde eu poderei ter uma maior atuação eu quero tentar desviar as coisas para essa utopia nunca nunca alcançaremos essa utopia em pleno não mas é uma pergunta tão complicada porque eu tenho uma visão tão catastrófica mas ao mesmo tempo tenho tanta esperança que ao longo dos próximos anos eu pelo menos possa desempenhar um papel não que seja o mais ínfimo possível mas possa contribuir de alguma forma positiva no mundo não sei mesmo é mesmo muito complicado para mim responder à questão é que eu tenho uma visão mesmo muito muito negativa eu não vejo mesmo o futuro com bons olhos a culpa é da Netflix e estas séries que estão a sair primeiramente segundo porque vejo que estamos aqui a dois ritmos o conhecimento já se está a desenvolver a revelia das pessoas o conhecimento não a tecnologia já se está a desenvolver a um ritmo tal que já se está a desenvolver a revelia das pessoas as pessoas já não têm a mínima noção falar de web semântica por exemplo foi aquilo que eu estudei não é falar de uma coisa assim tão estapafúrdia sci-fi da vida não o web semântica já existe falar de se calhar falar de uma pilha protocolar falar de RDF falar de interpretação de informação por parte de computadores pode parecer estranho mas já existe a partir do momento em que já temos Siri e Cortana que já sabem mais ou menos perceber aquilo que nós dizemos já temos aqui o web semântica a trabalhar daqui a os computadores interpretarem aquilo que nós queremos pesquisar daqui a os computadores darem-nos um algoritmo ultra refinado em que por exemplo nos dá notícias de acordo com aquilo que eles assumem que é a nossa cor política onde nós vivemos com quem nos damos é um passo muito curto e lá está enquanto nós não abrirmos as mentes para o que é isto que riscos e potencialidades atenção nunca ver isto de forma catastrófica ver sempre isto das duas formas enquanto nós não vermos o full potential e o risco potencial de todas estas tecnologias nós estaremos a caminhar talvez para uma utopia uma distopia estamos a caminhar para o pior dos cenários daí que temos unir forças temos que educar mais temos que abrir mais olhares para as tecnologias para as potencialidades sem dúvida eu espero daqui a uns anos eu poder falar mais sobre isto poder dar um contributo maior para tudo isto que eu sinto que ainda hoje ainda falo muito no vazio eu ainda estou muito como te disse só ao início eu ainda sou uma pessoa ainda estou muito fresco ainda não consigo dar o verdadeiro input para tudo isto mas eu quero acreditar que daqui a uns anos sei lá não digo se eu tenho todo um conhecimento um conhecimento constrói-se mas constrói-se e tudo aquilo que eu se calhar hoje tenho a certeza que é assim se calhar tudo aquilo que eu defendi hoje se calhar daqui a uns anos vou refutar tudo não sei logo se lê o importante é continuar a estudarmos continuarmos a percebermos e continuarmos a espalhar o conhecimento continuarmos a espalhar o olhar das pessoas abrir os olhos para esta realidade o que é a história diz Higher ele vem aqui ela disse im aqui eu agora